O que é, o que é aqui na Pacatuba? É o bonde dos tacabala Tão jogando granada, tão jogando granada O que é aqui na Pacatuba? É o bonde dos tacabala Tão jogando granada, tão jogando granada No estado do Ceará, nós estamos pesadão Se liga com o vermelho e vamos na direção Fizemos a reunião, vamos acabar com vocês No acenal tem AK e tem M16 Dominando o território, quadrilha de traficante Meia dor já tá no óleo, com pente cheio de traçante Aço de pique de guerra, bota bala pra comer Difusil no rajadão, o mago quebra CV Trindador quebra CV Tio Patinha taca bala, pra cima dos alemão O Cauã tacando 30, com a Glock no rajadão O padrão investe o bem, deixando a firma forte Tem granada, tem fuzil e também pistola 9 3M fecha no bonde, caçador fecha também O VN das 40, é o bonde King Sutrem Goiote tacareando, tacando traçante verde Patata é guerreiro, pode crer o ítimo é esse Escobar é gladiador e o coração blindado Puxa o bonde da batida, irmão coração gelado E também tem o Curinga, pesadão na cobertura Bota cara com vermelho, que o Cartola te derruba Bad boy e TH, bota eles pra correr Jogador tá cheio de ódio, é caçador de CV Tenta vir aqui, que a bala vai voar Tamo junto numa só, unidos pra guerrear Os frente que fortalece, bota o bagulho doidão O baixinho é i7, na mesma conexão Também tem irmão Apollo, junto com o irmão TD Sai da frente com o vermelho, que a bala vai comer E na quebrada guandu, vigarista e negão Anda fortemente armado, pra caçar os alemão Na aldeia mesmo o pique, o bonde fazendo a ronda Mata rindo, taca bala, e o Zezinho jogando bomba O Lacoste e Babilônia, rola e ponte guardião O irmão colombiano, tá no bonde pesadão Na quebrada quiobal, WRMT Tem como especialidade, meter bala no CV Manda toque nos amigos, que é fechadão com a gente E lá no rabo da gata, tão botando a chapa quente Angelo tá na final, o GM vingador É os cria do bagulho, pronto pra qualquer caô Tamo chamando na mente, os irmão do sofrimento E ele voltar pra casa, agora é questão de tempo Solta logo o fiel, o Choquim do Aracapé O Kaique lá do reino, tamo chamando com fé Também menino do sete, o sinistro e prefeito Pra tudo ficar legal, só a liberdade mesmo Dom de Deus e o menor, vai voltar naquele pique Pra fechar com os amigos, e desenvolver o crime Lá na quebrada guaiuba, ritmo louco e sério É a corrente formada, com o alto do cemitério Se hoje tiver missão, o bagulho fica doido Os ruzio na contenção, Deus da guerra é o piloto Tem irmão apocalipse, a nina e coroa Quem vier contra a gente, vai ver que a bala voa E no buraco da guia, tamo pronto pro caô Puxa o bonde, talibã, puxa o bonde, professor A gente vai avançar, porque aqui o ítimo é esse Vamo tomar o baú, em seguida a água verde Porque aqui na pacatuba, o moleque taca bala Tão jogando granada, tão jogando granada Porque aqui na pacatuba, o moleque taca bala Tão jogando granada, tão jogando granada